Caralho, velho, ainda aí. Caralho, achei que ia faltar ele aí pra moleque. Acabou na última. Naquela, papo reto na águia que eu tipo assim... Pô, gostei muito, moleque. Amassou, braço. Tu amassou, mano. Tu amassou, só te auxiliei. Tu amassou, só te auxiliei. Foi aula, papo reto. Antônio, quer trocar essa camisa aí pela minha, não? Não quer fazer minha, né? Aí eu te dou essa, tu perde de novo. Não, não vou gravar com ela, não. Vim gravar com as camisas que tem aí. Se tu tá vendo o Brasil Grammy Show aí e tu... Tu gosta do Bolsonaro, tu tem duas opções. Ou tu deixa de gostar do Bolsonaro, ou tu para de vir. Cabo, um ou outro. Como é que tá a questão de volume, tá, Mek? Tá, Mek. Vomita de boa, velho. Sertão, eu tô se ouvindo aí, tá de boa. Tô na moral, tá, velho. Se quiser rajar com vocês... Ei! Satisfação total, equipe do Grammy Show recebeu a gente da melhor forma possível. Vou falar que eu vim garantindo várias letras, achei que o bagulho ia dar. Deu, mas foi no final. Fiquei nervoso pra caralho, mas agora eu tô tranquilo, satisfeito que o trabalho foi concluído. Conheci um parceirão, Ericão, moleque bravo da Nova Holanda, já fechamos uma conexão. E é isso, bola pra frente. Tipo, deixa eu pegar uma seda, essa mina é meu tipo. Tão poderosa, bate cabeça no estilo. Pô, antes da sete compromisso chama, deixa eu botar um alarme. O que é som, ela faz o freestyle. Vamos fazer esse feat, já bagunçamos o baile. Pô, essa bunda parecendo um kick, mas se tudo a não vale. Geme sempre como são pedareta, time cheio de detalhe. Fiatropa, então mano, gostei muito, fiquei nervoso, confesso. Mas graças a Deus deu tudo certo, Deus tá no controle. E é isso mano, gostei muito de ter participado com o Mano Cap, tá ligado? Não conhecia ele, o moleque é bom. E aguardem esse episódio aí que o bagulho vai ficar de verdade. Nova Holanda, Macaé, é os criatos, muita fé. Eu tenho tanta coisa pra falar, a vida é difícil demais no Rio de Janeiro. Século XXI, olha outra mãe ali enterrando mais um. Paz perdendo seus filhos, filhos perdendo seus pais. Aqui todos andam se perdendo, só quem tá ganhando é satanás. Pode até soar meio gospel, mas a maldade se instalou, meu parceiro. Qualquer um chumbu cóspel, tô cansado de gente que só quer via noz. Apertar sua mão e falar que é noz, e te vira as costas logo após. Gente sem proceder, que só aparece pra sugar de você. Escreve, acompanha o trabalho aí. Que é pro Ericão, vai perto dos caras. Ficou muito foda pra correr. Cara, foi maneiro porque... Falar do Ericão principalmente porque tinha rolado o lançamento de um clipe do Napô em Caxias. Num pico lá e no mesmo dia teve a exibição de um clipe do Ericão, tá ligado? Aí ele falou do programa e eu falei, ah mano, manda o teu bagulho lá pra nós, é isso aí. E sendo que eu não gravo o nome de geral porque é muita gente. Aí hoje quando ele chegou aqui no estúdio eu fiquei, caralho. Aí teve o Cap também, os dois fez a ligação ali, tete-a-tete. E desenvolveu aí, certo? Certo, é isso. Eu vou recrutar os próximos de fora. Para puta.